Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra hotel. Let's get started! Hotel significa hotel. Repita as frases em inglês. Eu vivo em um hotel. I live in a hotel. Meu tio administra um hotel. My uncle runs a hotel. Você conhece este hotel? Do you know this hotel? Não consigo encontrar o hotel. I can't find the hotel. Ela está no hotel agora. She's at the hotel now. O hotel fica lá embaixo. The hotel is down there. Excellent! Thanks for watching. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time.